Oi gente, hoje é sexta-feira à noite, vou gravar um vlog pra vocês, a gente tá amanhã, né, porque hoje não vai ter muita coisa pra mostrar A gente vai na mãe do William, então eu gravo um pouquinho pra vocês, o que der, ou amanhã, que chegar em casa a gente vai assistir filme Aí eu vou fazer pão de queijo pra gente, aí eu gravo pra vocês, fala oi! Oi, hoje eu sou... ai menina Ai, nem tem nada pra falar, né? Ela nem tem nada pra falar o que é falar, gente Então deixa o seu like, se inscreva se você não for inscrito, o meu Instagram vai estar passando aqui na tela pra vocês, que é o meu 003 003, se inscreve no canal, se inscreve no canal, tchau! Fica, galera, que é um like, tchau! Pronto, a gente vestiu uma blusinha aqui, ó, de manga, porque tá um pouquinho frio Então é isso, oi! É, a mãe vai mostrar pra você Ele, coloquei blusinha nela também, calça Do pão de queijo, coloquei 3 ovos, copo de óleo, de leite morno Sal, agora vou colocar o polvilho, depois o queijo ralado Vou colocar o queijo ralado, já preparei aqui a massa Daí eu vou bater só um pouquinho, só pra misturar Eu vou colocar agora a massa aqui Vou colocar pra assar Gente, o pão de queijo ficou pronto Eu não gosto de dourar muito, eu gosto assim, fica mais gostoso Aí a gente vai assistir um filminho, amanhã eu gravo mais pra vocês, tá bom? Coloquei outra forma ali pra assar É isso, ai que delícia, gente, olha só Que bonitinho que ele fica E aí, quer pãozinho de queijo? Babi? Babi? Tó? Tó? Babi! Agora até ela come aquele pedaço ali E ela gosta, gente, de pãozinho de queijo Quer mais? Não, já comeu Quer mais? Uau! Uau! Que delícia! Quem não gosta de pão de queijo? Até cachorrinho gosta Mais? Mais? Gente, bom dia sábado hoje Vou ver que eu gravo pra vocês A gente nem vai sair Não tem nada pra fazer lá em cima, enfim Mas eu vou gravar pra vocês aí Espero muito que vocês gostem Gente, agora já são 11h36 Eu pedi marmita Daqui a pouco eles trazem O mesmo almoço daquela vez que eu mostrei pra vocês Porque dia de sábado ele só faz Aquela comida Eu vou pedir porque Eu esqueci de tirar a mistura E já são 11h36 Só hoje Não pede mais não E o nosso almocinho A mesma coisa Bife, arroz e feijoada Couve, torresmo, farofa Gente Agora são 4h04 A gente pediu A gente comprou massa de pastel Vou entregar ainda Pra gente fazer E vamos assistir filme do Transformer de novo Né filha? Ai... A moça esse bocão aí A Isabela inventou de soltar esse cabelão dela Tudo animado Acredo, mãe Dona Fala pras meninas Deixar o like Se inscrever E comentar Não, dá beijo primeiro Mamãe Dá Fala Deixa o like Se inscreve Eu te puxo Fala Deixa o like Se inscreve Se inscreve Deixa o like Deixa o joinha Deixa o joinha Comenta embaixo Para de mostrar a boca Fala Comenta embaixo Comenta embaixo E se inscreva Beleza? Para de mostrar essa boca Gente, olha Trouxeram aqui a massa de pastel Eu peguei dessa pequena mesmo Aí aqui tem Presunto Mussarela Daí eu peguei esse sabonete aqui para mim Que é de leite e de rosas Sabonete nutritivo Extrato botânico de rosas brancas Lightness Strikes By My Window Hits My chest Right In The Morning Like A Warning Could Have Slept Here For Days I Felt Your Heartbeat Felt Has your mouth Real But it's not real We were close To See The sun But Clouds got In our way And so Past Past Já fritei Agora vamos lá assistir o filme Hoje Agora são 6h20 Tá passando o filme Ainda vai vir Então banhozinho nela Porque tá esfriando Música 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 Eu gosto machiste Eu tô descascando já Daí eu trouxe esse saquinho aqui ó Cheio de machiste Muito bom E trouxe mandioca também Mas só que aí eu não vou cozinhar hoje não Que já tá tarde Música 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 I'm starting to believe in what you See when I'm asleep and think that you need me Now I'm going to dinner for her Let's do it? You're going to sleep? It's delicious Well, guys, I don't want to grab anything else for you William was going to look for melancia After that, he left and told him to look for metade Isabel, it's here She's in a desenho and she didn't know how to do jantar I don't know why I'm going to fritei a batata She doesn't like to eat But it's it I'm going to grab more for you I don't know if I'm going to do it I'm going to let my kitchen clean I don't need to do it And when you wake up, I'm going to do it I'm going to do it You have enough of it Acho que siamo lá limpa É isso Ai, eu tenho muita coragem não Mas eu vou limpar Era pra fazer mesmo? Eu marquei na revista Eu vendi antes também Da belha rainha Com medicação Marquei um produtinho lá A minha prima que tá vendendo Eu marquei um produtinho Que eu usava Aí eu marquei lá Marquei um batedor também De claras, de ouve Enfim Pode bater alight Como é que você quiser? Um batedor. Eu peguei e marquei. Quando chegar eu mostro pra vocês. O leito do louço aqui na pia. Eu vou lavar. Não tem muito, tá vendo? Aí tem ali o fogão, né? Aqui, ó. Tem o fogão, as panelas do fogão que eu vou lavar ainda. Eu vou ver ele aqui pra lavar, limpar o fogão. Aí aqui eu tô fervendo uma água. Vou fazer um chazinho de camomila. Ajuda muito. A... Acalmar os nervos. O chazinho já ficou pronto. Agora a gente vai fazer um bolinho de chocolate. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tô aqui fazendo a cobertura. Vai demorar um pouquinho. Vai ser agora. O bolo já ficou pronto. Aqui também está, ó. A minha cobertura. Agora eu já vou cortar o bolo. E eu furo tudo ele pra entrar a cobertura. E a calda. Agora eu vou jogar um coco em cima. Olha, gente. Meu bolinho ficou pronto. Aqui dentro, gente. Olha. Por isso que eu furo, ó. A cobertura entra por dentro do bolo. E aí. Legenda por Sônia Ruberti